O Espiritismo nos ensina, com muita lucidez e muita sabedoria, o conhecimento de que somos portadores de um potencial valoroso que Deus nos legou, que é a possibilidade de fazermos escolhas. Esse potencial que nos foi dado por Deus, segundo os Espíritos, a capacidade do livre-arbítrio que todo ser humano tem de fazer assim a sua história e construir o seu futuro, o seu destino, é, sem dúvida nenhuma, um dos elementos de que mais nós carecemos de aprender a usar com a devida responsabilidade, para que assim a nossa jornada possa ter um pouco mais de paz. Quando atingimos a maioridade e nos apercebemos de que somos verdadeiramente os herdeiros das nossas escolhas, de que as consequências delas nos atingirão cedo ou tarde, e de que por isso devemos aprender a escolher cada vez mais com sabedoria e com lucidez, desde esse momento da nossa jornada evolutiva, o ato de fazer escolhas vai merecer assim um destaque diferenciado na nossa atenção. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 14, Jesus nos fala que são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Essa informação, essa frase de Jesus, geralmente interpretada como sendo um movimento do céu para a terra, dentro de uma escatologia da salvação, movimento esse no qual Deus seria o ser ativo, e nós, os escolhidos ou não, os chamados ou não, os passivos, vai ganhar, a partir do olhar espírita, uma interpretação um tanto mais rica, e, por que não dizer, produtiva, dentro da capacidade que terá de iluminar assim a nossa capacidade de fazer escolhas. O bem feitor espiritual Emmanuel, em uma mensagem intitulada Escolha, comentando exatamente esse versículo do Evangelho de Mateus, de novo, em que Jesus fala que são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos, vai mudar a perspectiva do entendimento a respeito do que é chamado e escolha. Vai nos dizer Emmanuel, na mensagem supracitada, que chamados e escolhidos não constituem expressões que se ajustam unicamente ao quadro das revelações vertidas do céu para a terra, mudando a perspectiva de interpretação da fala de Jesus conforme falamos. Observamos-las no campo da experiência comum, de vez que toda criatura é escolhida para expressar os elementos chamados por ela mesma a substancializar o centro da própria vida. Nessa perspectiva de Emmanuel, cada criatura é escolhida para expressar os elementos chamados por ela mesma e que vão determinar aquilo que vai constituir o seu destino, o seu futuro. Portanto, vejamos que a perspectiva de Emmanuel é de que cada um de nós é escolhido para chamar para si aquilo que melhor lhe aprover dentro também da ideia de que cada um colherá aquilo que semear. Nessa outra perspectiva de chamados e escolhidos, vai prosseguir o benfeitor nos ensinando que quem coleciona, por exemplo, as labaredas da tentação é escolhido para inflamar o incêndio da angústia. Então, quem chama para si labaredas de tentação é escolhido para inflamar o incêndio da angústia. Em outro exemplo, diz-nos Emmanuel, quem anota desapontamentos e amarguras, quem escolhe viver sob desapontamentos e amarguras é escolhido para capitanear o desânimo. Aquela criatura que chama para si rotineiramente desapontamentos e amarguras é escolhido para capitanear o desânimo. Por outro lado, positivamente, quem se esforça por estudar e aprender, quem chama para si estudo e aprendizado é escolhido para guardar o conhecimento superior e transmiti-lo aos semelhantes. Ainda positivamente, diz-nos o benfeitor, quem busca estender flores da bondade, quem chama para si flores da bondade é escolhido para colher os frutos da simpatia. Ou seja, a consequência da bondade é a simpatia que nós encontramos jornada fora. E aí, vai concluindo Emmanuel dizendo que os nossos mais íntimos pensamentos são imãs vigorosos que nos trazem ao roteiro as forças que procuramos. Então, vejam que interessante essa perspectiva de chamados e escolhidos. Não aquele olhar tradicional de que Deus chama muitos e escolhe poucos, mas de que nós chamamos para o nosso destino circunstâncias, emoções e sentimentos e de que, ao fazermos isso, estamos escolhendo para nós determinados conjuntos de consequências. Por isso mesmo, prossegue o benfeitor na sua conclusão dizendo não te detenhas na tristeza que te angariará desencanto, nem te confines à revolta que te emergirá o coração nas correntes da indisciplina. Esquece todo o mal para que todo o bem te enobreça o caminho, para que o bem te enobreça o caminho. Dizendo com isso que o esquecimento do mal não é somente aquele que vem dos outros e que nos atinge, mas o mal que nós mesmos chamamos ao nosso encontro e que com isso escolhemos amarguras, tristezas, quedas morais a partir do caminho que nós adotamos em determinadas circunstâncias na vida. não ouvides termina o benfeitor que o tempo infatigável dar-nos-á hoje e sempre o lugar que nos é próprio porque a vida escolher-nos-á para a treva ou para a luz segundo a nossa própria escolha. fechando com esse último comentário Emmanuel retoma o sentido tradicional de muitos os chamados poucos os escolhidos nos dizendo que na verdade todos nós chamamos para nós o bem ou o mal a alegria ou a tristeza a bondade ou a ausência da bondade a crueldade ou a misericórdia e ao chamarmos para nós esses conjuntos de elementos de contextos de emoções de sentimentos nós estamos nos escolhendo para a felicidade ou não. essa visão muito mais rica da interpretação evangélica que o espiritismo nos oferece nos coloca como protagonistas do nosso próprio destino retirando assim a imagem de um Deus que castiga e de um Deus exclusivista que escolhe uns em detrimento de outros sem que haja nenhuma justificativa que obedeça a equidade a justiça que pudesse fundamentar essa escolha mas mais ainda o espiritismo interpretando a mensagem de Jesus nos leva a perceber que temos que ter muita atenção para aquilo que estamos escolhendo não somente grandes escolhas da vida mas para aquilo que estamos escolhendo diariamente minuto a minuto nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos porque isso está construindo o nosso destino que poderá ser mais ou menos feliz a depender daquilo que estamos chamando para nós no dia de hoje essa é a reflexão então que Jesus sob o olhar espírita tenha nos trazer sobre as escolhas elemento esse fundamental do nosso livre-arbítrio deixa aí os teus comentários a tua sugestão de tema e até o próximo episódio de Nos Passos de Jesus de Deus de Deus Legenda Adriana Zanotto